Eu sou cadena, o Brunelho atleta e gol Tu é uma joia, cantarei de coração E tu és minha paixão Eu sou cadena, o Brunelho atleta e gol Eu sou cadena, o Brunelho atleta e gol Eu sou cadena, o Brunelho atleta e gol Eu sou cadena, o Brunelho atleta e gol